e dá uma olhada na reação do ex-primeiro-ministro de Portugal e o que ele pensa na importância do futebol. Comecei a falar nisto hoje à tarde, os aconselhamentos têm sucedido a uma velocidade grande. Doutor Pedro Sintra Lopes, tenho que o interromper durante um instante. Vamos já em directo para o aeroporto da Portela, onde está o repórter Pedro Freitas, que acompanha a chegada de José Mourinho a Portugal. Boa noite, Pedro. Devo dizer então que José Mourinho chegou num avião particular aqui a este aeroporto da Portela. De resto, há que recordar que é um técnico que fez enorme sucesso em Inglaterra, conquistou dois títulos num campeonato inglês. Pedro Freitas, em directo do aeroporto da Portela. E vamos então deixar José Mourinho descansar neste regresso a Portugal. Regresso agora à conversa com o doutor Pedro Sintra Lopes. Nós estávamos a falar, estávamos a falar. Sabe onde é que estávamos? Sabe, estávamos a falar sobre a atualidade. E acha que isto justifica? Desculpe-me lá a pergunta. Já que estamos a falar de correção, acha que isto justifica? A interrupção da entrevista para... José Mourinho é o mais importante a qualquer um de nós, sem dúvida nenhuma. E a chegada dele põe o país em delírio. Este problema dos partidos e do sistema político não interessa a nada. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. As senhoras convidaram-me para vir aqui, para vir falar destes assuntos importantes. Eu vim com sacrifício pessoal. Com sacrifício pessoal. Chega aqui, sou interrompido, por causa da chegada de um treinador de futebol. Acho que o país está doido. Desculpe dizer. Com todo o respeito. E, portanto, eu não vou continuar a entrevista. Acho que as pessoas têm que aprender. Está bem? Então, obrigado. Peço desculpa, mas não vou continuar. Sem nenhum pertenciosismo. Agora, eu tenho regras, senão quebro as minhas regras.